Temos em mãos, finalmente, o EA FC 2024 Oficial. Isso mesmo, rapazado. Vai ser a primeira vez que eu mostro pra vocês aqui o jogo completo e a primeira vez que eu jogo também. Então vamos ver aqui como está o game. Vamos dar uma olhadinha geral nos menus, nos modos, na gameplay, no gráfico e tudo mais. E é claro, a tradicional introdução está presente, mas notem que aqui mudou um pouquinho, né? A gente tem aqui, ó, seleção de idiomas. A gente aperta quadrado, estou gravando com o PlayStation. E a gente tem aqui em inglês e em português. Vamos de português. E agora a gente já pode iniciar. Mas antes eu queria agradecer a EA que me deu o acesso antecipado. Então muito obrigado pela oportunidade, EA. E vamos embora agora começar a nova temporada, o EA FC 2024. E pra quem não assistiu o trailer ainda, temos aqui o trailer que está bem legal, né? E aí E aí Pombo fazendo gol né, só no trailer, tô brincando, tô brincando, tô brincando Pombo, vai que ele tá assistindo esse vídeo aqui né, vai fenda E bom, agora a gente já tem aqui o nosso time favorito pra selecionar, tá, eu posso manter do jogo passado, que no caso é o Manchester City, eu tinha feito essa escolha E aqui a gente já vê que tá com um visual diferente né, é um novo jogo, eles mudaram o visual do menu, enfim, mas eu vou deixar aqui o Manchester City mesmo Então temos aqui já o menu, notem que agora está em forma de lista né, então aqui ó, FC ao vivo, aqui já tem as minhas configurações do controle, meu time favorito Já dá pra ir pro Ultimate Team, fica passando ali o Ralandinho, que é o novo capa do jogo né, carreira de treinador, carreira de jogador, o Clubs Temos aqui o Volta Futebol, o Clubs é o novo Pro Clubs né, tiraram o Pro agora virou só Clubs Temos aqui jogo rápido, aprenda a jogar, temporadas, torneios, temos aqui temporadas cooperativo, amistosos online e também tem os torneios do Playstation Deixa eu ver se a gente vai pro menu editar aqui, ó o menu editar fica aqui em cima, tem uma engrenagem de configurações E aqui lembra muito o jogo passado também né, deixa eu dar uma olhada aqui nas escalações, Haaland, Kovacic, tá atualizadinho já o jogo Lançamento oficial pra quem comprou a versão Ultimate é dia 22, inclusive vou até deixar o link aqui, quem quiser ainda comprar Dá tempo pra pegar a versão Ultimate, mas o jogo já está atualizado E quem não comprou a versão Ultimate, se não me engano sai dia 26 ou 27, 28 por aí, não lembro de cabeça agora Aqui o Manchester com o Rashford, o Mount ali no meio campo, Martinez, tem o Anthony, vamos dar uma olhadinha aqui também no Arsenal O Arsenal contratou alguns jogadores, Martinelli, Gabriel Jesus, o Saka, o Odegaard, o Partey tá ali no meio campo Zinchenko, White na direita, vamos para o Real Madrid, do Vini Júnior Real Madrid então nessa tática aqui ó, com o Belleran, ali de meio campo ofensivo Camavinga, Kroosval, Verde, Rodrigo e Vini Júnior na frente Da hora hein, o Militão acabou machucando né, mas ele tá aqui Alaba, Mendy, Carvajal e no gol ali tá o Looney, porque o Courtois também teve uma lesão séria O Barça aqui com o Lewandowski, o Romeu no meio campo, Rafinha, Gabi, Pedro, De Jong Enfim rapaziada, não vou olhar todos os times, senão o vídeo vai ficar tipo assim, só disso aqui E um vídeo de, sei lá, 10 horas, tá ligado? Só queria realmente dar uma passada rápida aqui E vamos aqui também editar os jogadores Eles mudaram né, e melhoraram o formato dos jogadores do corpo tá Mas eu quero ver uma coisa aqui que eu acho que todo mundo quer ver Vamos lá nos Estados Unidos Inter Miami, estamos procurando por ele Lionel Messi, tá aqui o Lionel Messi Também tivemos mudanças nos uniformes tá, na tecnologia de movimentação dos uniformes Eles trouxeram várias melhorias nesse quesito também E vamos ver agora o Cristiano Ronaldo Mas antes, aproveitando que estamos com o Aurilau Olha aqui ó, Malcom já no Aurilau Tá tudo atualizadinho Tem o Rubem Neves, Milikovic Savic Estamos procurando por ele hein Michel O Michel não está com a face escaneada, tá com uma genérica mesmo E vamos dar uma olhadinha no adulto Cadê o adulto? Não tá aqui mano? Caraca, adulto Ney não tá aqui velho Adulto Ney não está aqui ainda Provavelmente eles vão atualizar até o lançamento do jogo Mas o adulto Ney não está aqui no Aurilau Já no time do Cristiano Ronaldo ele vai tá aqui porque ele já chegou um tempo né ó Talisca Se liga o formato do corpo talisca como tá diferente dos outros jogadores Aquele é mais alto assim, mais magro A perna dele é mais fina Cristiano Ronaldo já é mais encorpado E tá aqui o CR7 bem da hora também Vou entrar aqui pra ver se a gente tem a liberdade de editar Como nos outros jogos A gente só consegue mexer aqui no número da camisa No físico a gente pode até mexer, eu acredito eu Na posição a gente consegue mexer de fato Nas qualidades também, dá pra editar aqui as qualidades deles Mas no corpo não dá pra mexer não Uniforme a gente consegue também fazer as alterações Se liga aqui ó, Cristiano Ronaldo O gráfico aqui tá bem legal né Vamos ver na hora do jogo Mas a gente já sabe que geralmente o gráfico do EAFC E dos jogos passados sempre estão belíssimos E aqui as chuteiras que a gente tem disponível Se a i7 tá usando aquela dali ó A gente tem várias opções Dá pra botar aqui no baixo Na que ele tá usando Tem outras da Nike aqui Tem várias marcas também Então aqui bastante opção de chuteira E muito provavelmente eles vão adicionando mais aí Conforme as empresas vão lançando suas chuteiras Essa Nike Tempo tá bem legal É a nova se eu não me engano Cara, tem muita chuteira mano Parece que tem mais que o jogo passado Ou estou enganado Phantom nova Tem bastante opção Bom, vou fazer um vídeo só do Ultimate Team com certeza Um vídeo só do modo carreira jogador e treinador E vamos ter as séries aqui no canal Mas hoje vamos testar aqui ó mano O jogo rápido Tá, pra gente ver como é que tá a jogabilidade final do jogo né Que foi lançado agora Claro que eles sempre vão atualizando E vão mudando um pouco na jogabilidade Vão melhorando Vão fazendo algumas coisas Algumas mudanças Mas vamos ver como é que tá hoje No dia que eu estou jogando aqui o game Aqui dentro do jogo rápido A gente tem a partida clássica Regras alternativas Volta UEFA Champions League UEFA Champions League feminina Libertadores Final de Copa Pra você fazer aqui personalizado E de volta E tem até série né 5 ou 3 Melhor de 5 ou melhor de 3 Bora fazer uma final de Champions então Aqui só pra gente ver qual é Peguei então Real Madrid e City mano Já que temos dois jogadores capas Do EAFC O Vini Jr. pelo Real Madrid Ele é capa do EAFC Mobile E do lado do City temos O Haaland que é capa do EAFC Console Bom, olhando aqui o time do Real Madrid Já temos mudanças Já foi atualizado aqui a formação Não a formação Mas os 11 iniciais né O Vini Jr. tá no banco Essa tática Confesso que não me agrada muito Mas eu vou jogar assim Só pra ver qual vai ser Tá, vamos jogar assim mesmo Só que no gol Ah, o Kepa tá aqui já ó Vamos botar o corto A Talvez o Neymar já esteja no all-in-law Que não tinha feito a atualização dos elencos Vou testar depois de novo Depois a gente vai atrás do Neymar Pra ver se ele tá no all-in-law mesmo Vamos ver aqui opções de jogo Dá pra escolher aqui 6 minutos Vamos botar 3 minutos pra gente ver Modo competitivo não Esse aqui tem que dar uma olhada melhor depois Afinal vai ser no Wembley Câmera, vamos começar com essa tática Depois eu mudo Só pra gente ver qual que vai ser E aqui eu já não vou mexer em mais nada E vamos lá pro jogo Vamos ver como é que tá hein Uma das decisões mais aguardadas do futebol A finalíssima da UEFA Champions League Quem ganha ao vivo Exclusivo pra você E aqui a gente já tem um aviso Sobre o Playstyle Plus O Playstyle né Daqui eles mostram certinho O que que faz E quem tiver mais dúvidas Tem até um QR Code aí Pra poder ver mais sobre Vocês viram que tivemos novas cenas de entrada Os jogadores aquecendo Inclusive Teve até ali um momento Onde o Guardiola Deu uma bugada na cabeça dele Cumprimentando O treinador do Real Caramba mano Boa E vocês viram que apareceu Alguns ícones né Na cabeça ali do Dos jogadores do Real Madrid Essas coisas que apareceram ali São Os Playstyle Plus Que fazem bastante diferença Na jogabilidade tá Na habilidade que o jogador ganha Então por exemplo O do Vini Jr. é pé de vento Ele é muito rápido Se eu não me engano é isso dele E quando é acionado Usado Aparece ali em cima Vai o Vini Jr. ó Rodrigo Ai Mano Acho que meu controle Tá ao contrário velho Eu chuto no quadrado Eu acho que ele tá chutando No bolinha Porque eu fui chutar agora Ele É tá ao contrário Vou ter que mudar Ah aqui também mudou o menu né Pra quem não tinha visto ainda Listas aqui também No menu no meio do jogo Que eu acho bem legal mano Me remete aí Os jogos das antigas de futebol Bora Bora Atrás do Rudy Boa Pegou o Courtois Os caras tão vindo Boa Ah Quase que o Vini Pega a bola Ó Vai aparecendo os Playstyle Plus Em cima dos jogadores Os ícones Tô curtindo a jogabilidade Tá bem mais lenta Que o jogo passado Vai vai Rudyard Isso Saiu errado agora Graficamente parece O mesmo jogo né Visualmente parece o mesmo Eu sei que muita gente vai falar assim Nossa Tô vendo o mesmo jogo Mas jogando Você vai sentir a diferença E graficamente São os detalhes Que mudaram né E melhoraram São poucas coisas Boa Rodrigo Vou tentar o chute com o Rodrigo Nossa Na trave mano Bora 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 pegar aqui Eu joguei bastante A versão beta Do jogo A gente teve acesso Há um mês atrás Se eu não me engano E assim Tá lembrando Só que eu acho que tá um pouco mais lento até Boa jogada Ah inventei moda né Inventei moda Boa Toquei errado Toquei errado Vai vai atrás Ó a arrancada do Walker mano Essa câmera nova se eu não me engano A tática é o que se chama Ela é bem legal de se jogar Nossa quase mano Mas eu prefiro jogar na outra Acho que é até melhor pra vocês Pra quem assiste o canal A outra tática Eu já vou botar no segundo tempo Que fica A outra tática não A outra câmera Que fica aí mais Próxima né Mas essa é bem da hora de jogar Manos Ela se movimenta legal Ó a pressão do City mano Boa Como eu botei 3 minutos Foi bem rapidinho Mas pra gente sentir o jogo mesmo E eu tô gostando do que eu tô vendo Tô curtindo Ó se liga Eu tô aqui pra mudar a câmera Então notem que fica mudando também As cenas ali atrás Mostra cenas durante a partida né No caso aqui dos jogadores aquecendo Essa é a câmera que a gente tá jogando Vamos botar aqui Botei a dinâmica Essa fica muito próxima Fica muito próxima Essa é boa pra vocês né Mas pra mim não consigo ver nada mano Ela fica bem pertinho Ó o Vini Nossa senhora Vou ter que mudar Botei a clássica Vamos atrás aqui do Álvares Tá correndo hein Outra parada que foi melhorar Ih rapaz Dei mole hein Dei mole Foden fez o gol Como eu tomei o gol Apareceu lá Difficulidade alterada para o profissional né Tá naquele modo de jogo Que o jogo vai se adaptando Pra você conseguir Pegar o game né Pra quem Nunca jogou Ou pra quem tá começando a jogar O game agora Olha o foco no Courtois Temos novas câmeras Do goleiro também Tá quando ele faz um super save Uma super defesa Também tem Novas câmeras sobre isso O gramado Eu ia falar sobre o gramado né Agora ele tá Caramba Cada vez que eu falar do gramado Eu perco a bola mano Vou parar de falar do gramado E o Foden tá correndo muito Boa O desgaste do gramado Também foi melhorado Já era uma coisa Que acontecia no outro game Mas Ele tá se desgastando aí Bastante também E Foi mexido nisso Caramba mano Que isso Parece que eu nunca joguei De fato eu nunca joguei No UFC A dificuldade diminuiu de novo Tá no semi Que isso mano Primeiro tempo a gente não tava assim não Bora Vini Agora ficou muito fácil Também né Olha a batida dele mano Batida diferente na bola E olha a comemoração do Vini Que da hora mano Que da hora Ele arrancou a marcação Comeu o mosca E aí ele deu uma batida Diferente né Deu uma finalização ali Diferente Se liga Como ele Dá meio que um biquinho de esquerda Pra tirar a do Ederson Bola pro Vini de novo Toma O Vini tapelão Mas como a dificuldade caiu né Porque eu tomei O gol do City Caiu duas vezes inclusive Agora tá muito fácil E aí agora o Vini Junior Como se estivesse Anunciando Que vai ter um filho É a doceira do City quietinha Como ele domina Carrega Ajeita E aí tira do goleiro Vamos aproveitar aqui Dar uma olhadinha nos jogadores Tá Tem gente que pediu Pra eu fazer isso Pra gente dar uma olhadinha Então temos aqui Corto A Aqui o Carvajal Tá O gráfico tá bem legal Tipo Foi o que eu falei pra vocês A gente teve melhorias gráficas Mas não é nada impactante Tá A iluminação também Foi melhorada Eu lembro que eles falaram No evento que eu fui De fato A iluminação tá mais legal O jeito que o uniforme se mexe Como eu falei no início do vídeo E o rosto de jogadores Também tá bem da hora né Que já era no jogo passado Aqui temos o Alabá Se liga O Alabá aqui Um detalhe Isso aqui É o Fran Garcia É isso? É o Fran Garcia Mano Fran Garcia aqui Pra galera Se liga Inclusive ele fez uma assistência Esses dias aí Pro José Lu Tony Cross Com as suas tatuagens Direitinho Chuteira Parece que tá desamarrado Mas não tá não Acho que o laço Que tá grande Na outra chuteira ali mano Esse aqui é o Valverde Uruguai Que joga muita bola Se liga aí mano Chuteirinha da Nike Camavinga Que também é muito bom O francês Aqui ele fazendo Tá ajeitando o cabelo ali mano Coçando a cabeça Não sei o que ele tava fazendo Mas é o Camavinga né Detalhe né Com esse novo IFC A gente tem a nova Hypermotion Que eles pegam Eles conseguem pegar dados aí E movimento Dos jogos Oficiais mesmo Então eles podem trazer isso Pro jogo Durante até Essa temporada do IFC 24 Eles podem atualizar E botar mais movimentações Mais detalhes Como esse aqui O jogador coçando aqui Pra deixar o negócio Mais natural Tá ligado Aqui o Bellingham Grande reforço Do Real Madrid Também tá muito perfeito Mano Correndo Se liga A iluminação Realmente tá legal Rodrigo O brasileiro Rodrigo Dominando a bola Tocando por cima Pro Vini Junior Que é capa do IFC Mobile Matando ela Com carinho Depois ele dá uma puxada E faz o gol E aqui a gente consegue Chegar bem pertinho Do Vini Junior Pra ver como tá o rosto dele Mas tá animal Cabelo do Vini Junior Vamos ver aqui agora Os jogadores Do City Ederson tem bastante Tatuagem E parece que todas Elas estão presentes Se liga Na perna dele Nas duas pernas Ali embaixo do pescoço Aqui atrás já tinha Também não lembro Se todas elas tinham Mas o Ederson Tá bem legal Parece que deram Uma atualizada Ou estou maluco Walker Lamentando Aqui temos o Stones Cabelinho do Stones Se liga Cabelinho novo Cabelinho novo Temos aqui o Rubem Dias Também Não sei se é cabelinho novo Aqui Mas parece que foi atualizado Vários cabelos atualizados Aqui o Ake Temos o Roder Que geralmente joga de terno Joga muita bola Esse aqui é o Kovacic Kovacic Se liga O Fowling Que fez o gol No primeiro tempo E o cara do jogo O Ralandinho O capa do IFC 2024 Lamentando também Se liga O cara parece o armário Gigantesco Então pra quem tinha pedido Pra gente dar uma olhadinha Nos gráficos E também na face Dos jogadores Claro que tem muito time Pra olhar Mano É aquilo que eu falei pra vocês Não dá pra ficar fazendo isso O vídeo todo Se não seria um vídeo De 10 horas Só fazendo isso Tá ligado Mas dá pra ter uma boa noção Que já era bom isso No outro jogo Eles só deram Uma melhoradinha agora E outras pequenas Melhorias No gráfico Na jogabilidade Tentar Nossa Tentei fazer Uma finta diferente Ó o Kroos Vamos tentar Um power shot Ah Vai sobrar pro Rodrigo Por cima Boa Rodrigo 3x1 Mais um gol Brasileiro Rodrigo Detalhe que eu Fiz um Um drible Sem querer Com o Kroos Antes ali E depois O Rodrigo Teve muita qualidade Se liga Esse ângulo Esse ângulo de câmera É novo Olha que da hora Que golaço Foi perfeito E o treinador Do Real Madrid Comemorando Ó o Haaland Botou na frente Vamos tentar Sair com o goleiro Saiu bem Saiu bem o Courtois Voltou pra eles Boa E agora a gente vai ver Aí a comemoração Do título da Champions Pra ver se tem alguma Mudança Pelo menos Nesse modo aqui De jogo rápido Não sei se dentro Do modo carreira Muda em alguma coisa Mas vamos ver aí Vini Junior comemorando Jogadores felizes Se liga Aparentemente Aqui acho que tá tudo igual Por enquanto Esse cara pulando Até então Eu acho que tá tudo igual É aparentemente Aqui não mudou muita coisa Tá meio estranho Tá meio Parece Tá com uma queda de FPS Sei lá Carvajal é o capitão? Tá maluco hein Carvajal Vai levantar mais uma orelhuda Já levantou várias Tá acostumado já É aqui rapaziada De fato De fato né Não mudou Nada Dentro do modo carreira Acredito que vai ter mais uma cena Depois do jogo Tem os jogadores comemorando Dentro do campo Com o troféu E aí depois do jogo Vai ter eles comemorando Nas ruas Tá Depois a gente pode fazer um vídeo Também mostrando isso Mas dentro da partida Logo que acaba o jogo Tá igualzinho Carvajal Conemorando muito E bom Aí acaba Vem pra esse menu aqui E fica passando ali do ladinho As cenas da partida Os jogadores estavam ali No vestiário também Pós Jogo Que também é legal Agora Uma parada Que não aconteceu É A câmera em primeira Pessoa do juiz Eu joguei O beta E algumas situações Quando você dá um carrinho Mais forte O juiz aparece em primeira pessoa Como se você fosse o juiz É bem legal Mas nesse exemplo Que a gente jogou aqui Não aconteceu nada disso Ó o Vini Jr. agora em destaque Beleza Vamos ver o negócio do Neymar Que eu fiquei com isso na cabeça Será que atualizou? Eu esqueci de fazer isso aqui Manos De vir aqui E fazer atualização mais recente E aí sim O Neymar já está aqui mesmo Tá? Então se liga Ele tá direitinho aqui 89 de overall Eu tinha que ter atualizado antes Eu entrei direto aqui Vim seco ver Os elenques Os jogadores Mas ele está aqui sim Então atualizadinho Pensei que eles iam atualizar Ainda até o lançamento Mas nada Já tá 100% Então direitinho aqui Novo time aí Do Al-Hilal Com os seus reforços E claro que A arena de treino Está aqui também Tá? Parece que tá com mais opções Jogo treino? Olha Jogo treino Na arena de treino Deram uma melhoradinha aqui Isso aqui Eu não sabia não Vim surpresa aqui Então dá pra você Ficar treinando Fazendo um jogo treino Legal Parece que a jogabilidade Dentro da arena Está mais rápida Não sei Por que Tá? Mas a impressão É que está mais rápida Da hora Deixa eu ver aqui As outras opções Que a gente tem Ah, dá pra mudar a câmera também Legal Você acostumando Com novas câmeras A classe que a gente jogou Esporte game E esporte game Quem é a tática? Deixa eu botar essa TV aqui Ó, dá até pra aumentar O nível de dificuldade Dá pra jogar com time reserva Se você quiser A gente tá com city No caso Cenários Como assim cenário? Ah, tá Pra você Ah, você consegue Botar aqui os jogadores Tá Vamos botar mais um atleta aqui E agora a gente vai Iniciar a partida E a gente é o defensor No caso Teria que marcar Esses jogadores Todos aí Você consegue então Criar cenários aqui Pra você Treinar Que é legal Temos aqui Temos aqui as faltas Também Da hora Também foi Foi modificado um pouco Vamos ver se a gente consegue acertar Pelo menos Pelo menos no gol E vamos ver os pênaltis agora Walker no pênalti Pênalti tá igualzinho O jogo passado Só mudou ali Pro goleiro Se eu não me engano Agora tem mais Posições Pro goleiro pular Pra fazer as defesas E o Walker batendo bem Mas legal Que eles trouxeram Algumas melhorias aí Pro modo arena Principalmente o jogo treino Mano, se já tinha um jogo treino no passado Me perdoa Eu realmente não lembro disso aqui Olha o Ralandinho aqui Todo Todo desengonçado Correndo Grealish Vamos ver se a gente consegue Fazer um golzinho Ah Não vai dar Ainda mais que eu botei no Modo lendário Mas tá meio estranho né Parece que dá uma travadinha Às vezes não sei o que tá acontecendo Enfim rapaziada Pra quem queria saber um pouco mais Sobre a jogabilidade Gráfico aí Os menus Do UFC Esse vídeo Foi exatamente sobre isso E Fiquem ligados hein Amanhã teremos mais E UFC Agora só vai rolar E UFC Em breve Modo carreira Ultimate Team Draft Tudo sobre o UFC Fiquem ligados Deixa o likezinho Se inscreva no canal Tamo junto E até mais E mais Eu acho que ó Tchau